Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal de meu doce, canal lindo, maravilhoso, cheio de pessoas lindas e cheias do Espírito Santo. E no vídeo de hoje eu quero responder as perguntas de vocês, que vocês deixaram lá na aba, na comunidade do YouTube, tá bom? Então sem mais demoras, eu já vou começar respondendo a pergunta de vocês. Eu só peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e que você deixe seu like, me ajuda muito, você já sabe como que funciona, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e envia pra mais pessoas, fechou? Então vamos lá. Vou começar, vou pegar aqui o celular do maridíssimo do Gustavo e vou começar a responder as perguntinhas de vocês. Espero que não tenha nenhuma pergunta que me meta em furada, né? Que é rascada, porque eu não li as perguntas antes não. Fui dando likezinho só pra falar tipo assim, ó, tá confirmado aí, mas vamos lá. A primeira pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é uma palavra de motivação, né, de incentivo da Jesus Scumming, ou do Jesus Scumming, né, o nome do canal. Esse espaço é pra você falar alguma coisa sobre sua pessoa, algum conselho, habilidade, curiosidade. Carol, fica com Deus. Então, muito obrigada. Que bom que esse espaço é pra eu falar sobre as minhas coisas. Muito obrigada, tá bom? Sim, sou muito motivada e coordenada pela sua mensagem. Vamos lá, então, pra pergunta da Caroline Alves. Me achará, Caroline. Por que que tem pessoas que não conseguem um relacionamento sério de verdade, apenas pessoas que querem diversão? Então, Carol, é que é complicado, né? A gente não pode generalizar aqui. No caso, a gente não generalizou, né? Você perguntou por que existem esses tipos de pessoas. Porque é normal, faz parte, né, da natureza humana. São os todos pecadores, né? E tem pessoas que querem viver pelo desejo da carne. E tem pessoas que querem viver uma vida guiada pelo Espírito. Mas tem pessoas também que estão dentro da igreja e que não querem compromisso sério com as pessoas. Não querem relacionamento sério, não querem construir família. Às vezes é algo que precisa ser moldado ainda no caráter dessa pessoa. Ela não foi liberta, né? Ela não quer, às vezes, negar a si mesmo, como diz na palavra, né? Que se nós quisermos vir após Jesus, ele diz, né? Quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo. E negar a si mesmo é negar as nossas vontades, nossos sonhos, nossos desejos. Pra viver o propósito do Senhor e das nossas vidas. Então, assim, tem pessoas que simplesmente elas não querem. Elas acham que a vida delas, do jeito que tá, tá ótimo, tá lindo, tá maravilhoso. Uma vida sem compromisso, uma vida sem propósito, uma vida sem princípios e valores. E que tá tudo certo e o importante é ser feliz. Então, pra você evitar esse tipo de cara, esse tipo de pessoa descompromissada na sua vida, evite círculos de amizades onde envolva esse tipo de pessoa, sabe? Começa a dar uma filtrada aí nas pessoas que você tá andando. E não fique frustrada, chateada, porque existem esse tipo de pessoas. Porque, infelizmente, né? A Bíblia fala que o mundo jaz no marido e assim. Complicado. Agora, vamos para a pergunta da Edilma Santos. Oi, Carol. A minha pergunta é quando a pessoa faz um propósito com Deus sobre a vida sentimental, eu fiz um propósito com Deus sobre a minha vida sentimental e Deus não me respondeu. E aí, o que fazer? Então, Edilma, é que assim, ó. Quando a gente faz um propósito com Deus, gente, quando a gente ora pra Deus, a gente não tem garantia de nada. A única garantia que a gente tem é que Ele está ouvindo a gente. Mas a gente não tem uma garantia de que Ele vai dar a resposta e, principalmente, a gente não tem garantia que Ele vai dar a resposta que a gente quer ouvir. Às vezes, o Senhor, Ele responde de várias formas. Às vezes, Ele não responde as nossas orações. Porque só Ele conhece aqui, ó. A intenção do nosso coração. A forma como a gente está fazendo esse propósito. Por que que está fazendo esse propósito? Por que que está orando dessa forma? Por que que está pedindo o X? Por que que está pedindo o Y? Se eu contato pra vocês o tanto de orações que eu fiz e que não foram respondidas, vocês não têm noção. Então, cabe a nós entender, né, visualizar o que que é a situação, o que que é esse propósito, né, o sentido desse propósito que você fez com Deus. Eu não sei se é de um relacionamento. Acredito que sim, que é sobre a vida sentimental. Se for conformação, né, de você com uma pessoa, tem que ver as formas como Deus confirma esse relacionamento. E aí, eu vou deixar no card. Aprendido, eu venho aqui ou aqui. Toda vez eu esqueço, gente. Meu Deus. Eu vou deixar no card aí as formas como Deus confirma o namoro. Porque às vezes também a gente tem que tirar da nossa cabeça, eu já falei isso pra vocês, se você é velha aqui no canal, dessa questão de achar que Deus tem que falar sim, não, né, que só assim Deus responde e que não é. Às vezes tem várias formas como Deus confirma o relacionamento, né, confirma as situações na nossa vida. Cabe a nós o quê? Buscar o discernimento espiritual espiritual e criar relacionamento genuíno com o Espírito Santo. Por prática aí a nossa jornada dos três amores, que eu já falei pra vocês. Quem conhece o jornada dos três amores é você estruturar os três relacionamentos mais importantes da sua vida. E estruturar e construir, que é o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com você mesma, e o seu relacionamento com o próximo e depois, consequentemente, com a pessoa que você vai passar o resto da sua vida aí, tá bom? Vocês entendem que às vezes é complicado eu falar assim pra vocês, ah, faz X ou faz Y? Porque existem várias vertentes, então precisa analisar o contexto, né, toda a história, assim, como um todo, pra eu poder dar uma direção. Porque é uma responsabilidade muito grande eu virar pra vocês aqui, falar, dar uma direção no que fazer, e, tipo, eu não conhecer vocês, não saber nada, né? Então, assim, e caso você fez um propósito, você colocou, estabeleceu um período, faça esse período e observe-se, examine-se, se você deve estender esse propósito de oração, se você deve, né, não continuar, entregar pro Senhor esse propósito que você fez, porque você tá fazendo um propósito com Deus, e tudo que você semeia em Deus, você colhe, né? Às vezes não é na sua hora, não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus, e o tempo dele é perfeito, porque ele não erra. Então, vamos lá, pra agora a pergunta da Raíssa Fazete, a Raíssa linda que tá sempre por aqui. O que fazer quando Deus não responde a sua oração? Te amo, Flor linda. Obrigada, Raíssa maravilhosa. Pois é, né, parecida com a pergunta aí da Edilma, a pergunta anterior. O que fazer quando Deus não responde a sua oração? Continue amando a Deus, continue buscando a Deus, continue buscando o entendimento do Senhor. Às vezes, se Deus não respondeu, porque não é a hora, não significa que Ele não tá trabalhando a seu favor, não significa que Ele não te ama, não significa que Ele não se preocupa com você, não significa que Ele não está te ouvindo. Significa apenas que talvez não seja um momento. Então, dependendo da sua ação, do que é que você não falou aqui, Raíssa, você persevere em uma opção ou busque orientação de uma pessoa de perto, né, que possa conversar com você, entender sobre a sua história, entender sobre a sua situação. Mas o importante dito é você saber que Deus está no controle. Então, assim, compreenda, Raíssa, que às vezes, e todas as meninas e meninos que estão escutando aqui, que mesmo quando Deus não responde, ou quando Ele nos dá uma resposta que a gente não quer, ou que Ele ia ouvir, não tava esperando, entenda que Ele está no controle de tudo, que a vontade dEle sobre nós é boa, perfeita e agradável. Vocês viram que eu fiz tudo o número errado, né? Enfim, gente, Carol sendo Carol, né? Vamos lá, Raquel Costa. Oiê, Carol, queria saber a sua opinião sobre namoros cristãos longos demais e se isso pode atrapalhar o casal devido ao tempo. Falo isso porque casei com 3 anos e 5 meses e uns disseram que foi muito tempo e outros pouco. O que acha? Beijos. Então, Raquel, eu acho, assim, que as pessoas delas estão, assim, muito disponíveis demais pra cuidar deles dos outros, né? Na vida delas, delas, deixa um pouquinho de lado e esquece que ninguém é gato aqui. que ninguém tem sete vidas, né? Pra ficar cuidando. E aí, ficar metendo o B dele onde não é chamado. Pois é, então vamos lá. Eu acho que tem que ter um equilíbrio e uma conversa entre o casal, sabe? Eu acho que namoros muito rápidos, assim, de 3 meses, é arriscado porque vocês não tiveram um conhecimento profundo um do outro. Principalmente se o casal não era amigo antes de se conhecer, não tinha uma amizade bem construída. Eu postei lá no meu Instagram um mapa natural do progresso de um relacionamento cristão, como é que ele deve ser, né? E são seis áreas aí que precisam ser desenvolvidas antes do casal realmente decidir, de fato, se comprometer. E aquela é a forma mais natural. Por mais que você coloca, nossa, cara, um mapa, um guia, meu Deus, mas eu tô fazendo tudo errado. Calma! Porque é naturalmente, isso é uma coisa natural, né? De acontecer em relacionamentos saudáveis. Então, é importante analisar só e tomar cuidado e seguindo aqueles passos, mas assim, nada engessado, nada robotizado demais, tá? Mas eu acho que precisa ter um equilíbrio. Eu acho que os cristãos não podem namorar tipo assim, 5, 6, 7 anos de namoro. Complicado. Principalmente se você quer viver um namoro em santidade, né? Ficar todo esse tempo sem sexo. O casal tem que ser assim, muito, entendeu? Muito assim, né? Querem muito ver esse propósito aí pra segurar o tchan, porque o negócio não é fácil. Agora, relacionamentos de 3 meses, né, às vezes até 6 meses já casar é arriscado, mas quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Quem sou eu? Então, vamos lá. Agora, a pergunta é da Laísa Milena, que ela diz o seguinte. Oi, linda. Paz do Senhor. Paz do Senhor, varoa. Amei seus emocionais. O que fazer quando você não tem exatamente o modelo que você quer com o futuro esposo? Eu não tenho certeza do que combina comigo, então eu não sei orar por minha futura família. Queria que você me ajudasse como orar a respeito disso. Vamos lá, então, Laísa. Eu acho que você tá falando aqui da questão da cartinha pra Deus colocar lá, né? Características que você gostaria, defeitos que você não suportaria, defeitos que você suportaria. Se você não consegue pensar em coisas nesse sentido, ore pedindo pra Deus colocar no seu coração pra Ele te mostrar em situações, em pessoas, né, essas características. E não se apegue no sentido de você ter que orar pra que, dessa maneira, que só dessa maneira que Deus vai responder essa oração que você vai conseguir encontrar uma pessoa. Não coloque isso na sua cabeça, pelo amor de Deus, que isso é a voz da ansiedade, do medo, querendo gritar aí no seu coração, tá bom? Olha esse ponto sobre o sentimental, Senhor, que o Senhor não tem o certo prepara uma pessoa abençoada pra mim, uma pessoa adequada pra mim, uma pessoa onde eu vou ser bênção pra ela, ela vai ser bênção pra mim dentro desse relacionamento. Que o Senhor embaça os meus olhos pras pessoas que forem as pessoas erradas, né, e que o Senhor deixe visível, Pai, quando for a pessoa adequada, sabe? Nesse sentido, de ser sincera, porque eu não sei como orar, Senhor, eu não sei o certo, eu não sei o que é melhor pra mim, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é Pai, e o Senhor me conhece de forma profunda, de forma íntima, sabe? Nesse sentido. E às vezes também, Laísa, você é muito nova, né? Às vezes você, não é o momento de você ficar pensando, sabe, muito nisso. Então, assim, olhe nesse sentido, mas comece a pensar que você deve se conhecer mais antes de você conhecer a pessoa, de construir mais esse relacionamento com você, antes de você começar a pensar, sabe, no seu crush, porque se você não se conhece, como é que você vai conhecer, né, a pessoa que vai dividir a vida com você? E comece colocando, vai pelo mais fácil, que, no meu caso, eu acho, na minha opinião, quer colocar, tipo assim, os defeitos que você não suportaria, porque aí são coisas, assim, que você não quer uma pessoa que você rejeita, assim, de qualquer maneira. Por exemplo, no meu caso, coloquei uma pessoa que é mal educada, uma pessoa que é ignorante, uma pessoa que é agressiva nas palavras, uma pessoa que grita, uma pessoa que tem um temperamento explosivo, sabe, nesse sentido, aí você já começa a fazer sua listinha aí, até mental mesmo, e vai desenvolvendo aos poucos isso, mas não se apegue nisso, tá bom? Beijo pra você. Vamos lá, a Ana Júlia Veloso falou, temos mais duas perguntinhas. Oi, Carol, fala sobre como aproveitar a juventude sendo solteira e amar o Senhor sobre todas as coisas. Ótima pergunta, né, Júlia? Cara, quando eu era solteira, gente, eu fazia de tudo, tudo que vocês imaginarem, eu tava lá fazendo. Era banheiro pra lavar? Tava lá fazendo. Era teatro? Tava lá fazendo. Era dança? Tava lá fazendo. Era louvor? Tava lá fazendo. Era servir, ajudando as pessoas? Tava lá fazendo. Era projeto social? Tava lá fazendo. Se coloca à disposição pra servir o reino de Deus em todas as oportunidades que aparecer, porque assim você vai desenvolvendo o seu propósito, né, você vai servindo a Deus, cumprindo o maior propósito de todos aqui, né, vai se oferecendo, sabe, se disponibilizando, sendo proativa. aproveite de você ser solteira, sair com as suas amigas, olhar no cinema, né, depois da pandemia, né, não sei como que tá na sua cidade aí, mas aproveite o tempo com a sua família, que é muito importante. Faça coisas que você gosta, se você gosta, tem a vontade de gravar vídeo, né, de jogar, às vezes de criar um grupo com as suas amigas que joguem, ou com amigos, e aí vocês falem ali da palavra, né, comigo de entrar, sei lá, no jogo online, aí vocês falam sobre Jesus lá, sabe, muita coisa dá pra você fazer, tem que usar a criatividade, mas basicamente aproveite desse tempo pra você servir a Deus, pra você se conhecer, sabe, desenvolver a sua jornada dos três amores, tô aí, me certeza que vai ser maravilhoso pra você nesse período, e ó, descanse em Deus, respira fundo, aproveite todas as estações, olhe sobre isso, Senhor, eu quero aproveitar da melhor maneira, o tempo presente que o Senhor me deu, como o presente que é hoje, quero aproveitar essa estação de solteira, assim, com propósito, né, quero fazer coisas legais, pra honrar o nome do Senhor, e pra ser feliz, né, nessa área, sabe, é isso, a gente tem que olhar, tem que olhar, gente, a gente tem que aproveitar todas as estações, todas as estações da nossa vida, porque eu já fui solteira, eu já fui solteira feliz, e solteiro infeliz, então assim, dá pra você ser solteira feliz, é uma escolha sua, tá bom, então vamos lá, a última pergunta, da Andresa Alves, olá Carol, como lidar quando nada acontece na sua vida, quando tudo fica parado e nada flui, Deus te abençoe, então Andresa, depende do que você tá falando, tem algum momento que vem, perguntar pra Deus, o que ele quer de você nesse momento, né, será que é o momento que você fica mais quietinha mesmo, às vezes é o momento de você ficar mais quietinha, de você refletir sobre a sua vida, de refletir sobre se os seus comportamentos, eles estão refletindo a sua visão, os seus valores, os seus princípios, se você tá vivendo de acordo com o que você quer viver, o que você acredita viver, porque se eu virar pra você, ai gente, eu quero, ai sabe, eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero viver uma vida feliz, eu quero ser próspera, ai, os meus valores, eu vou viver uma vida de amor, de paz, de equilíbrio, aí lá dentro dessa casa, você tá quebrando o pau com seus pais, com seus irmãos, com seus tios, com a sua família, você não plantar uma semente, pra você poder colher, depois, tipo, ai, eu quero ser uma pessoa muito próspera financeiramente, tá, mas o que você tá fazendo hoje, pra você colher isso, sabe, então assim, esse tudo, tá parado, é complicado, porque você tem que pensar nesse sentido, o que que é que tá parado, o que que é isso, dê nome pra isso, cara, eu tô sentindo nada fluir na vida sentimental, então vamos começar a orar sobre isso, senhor, eu tô perdida, eu tô me sentindo assim, na relacionamento amoroso, me dá uma direção, não, senhor, será que é o momento de eu pensar nisso? Será que esse é o tempo que o senhor me preparou? Caso não seja, então assim, ore sobre a sua vida sentimental, mas foque, tenha foque em outras coisas, em outras áreas da sua vida, sabe, vai semear na sua vida, é o que eu sempre falo, quando eu estava lá conversando com a minha ex-líder, né, e chorando pra ela, né, falando, mas eu não consigo mudar a minha autoestima, eu me sinto assim, eu me sinto assado, só que mesmo chorando, mesmo fazendo drama, né, mesmo lá, na sofrência, na peleja, minha filha, eu tava o quê? Eu falei pra ela, vai, eu estou orando e estou jejuando, então assim, mesmo, né, tudo parecia, meu Deus do céu, um descontrole, eu ainda estava semeando, que eu estava orando e jejuando sobre aquilo, então a gente não pode desistir, a gente não pode, a Bíblia fala que a fé, né, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espere, então a gente não pode viver sempre, querer sempre viver uma vida pautada, só no que a gente está vendo, a gente tem que ir crendo que a palavra do Senhor está dizendo ali, então se a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável, e está tudo parado na sua vida, então o Senhor, está tudo parado, está um caos, eu não sei o que eu faço, mas o Senhor está no controle, porque o Senhor diz que a tua palavra, ela é boa, perfeita, agradável, e que todas as coisas cooperam, o silêncio, a tristeza, a dor, a injustiça, todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito, né, que vivem pelo propósito que foi chamado, então se você acredita no Senhor, se você vive o propósito que Ele tem para você, ou se você está buscando viver isso, porque às vezes você não sabe ainda o que é, glória a Deus por isso, descansa, pede para que o Senhor te dê outra lente, troque a lente, sabe, peça para Ele te ajudar a você olhar a tua vida de outra forma, tenta mudar a perspectiva, como você está olhando para a sua vida, isso aqui não é para o motivo, não é para o motivo, não é para o motivo, gente, é coisa assim, da psicologia, coisa que eu aprendi ao longo da vida, mas tentar trocar as lentes aí, sabe, de como você está enxergando a sua vida, como você está enxergando a situação, a sua volta, e aí descansar em Deus, e se alegrar, porque a Bíblia também fala para a gente se alegrar em todo o tempo, eu amei responder todas as perguntas de vocês, eu gostei muito, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários, o que vocês querem ver mais por aqui, se faz sentido o que eu falei para vocês, se eu ajudei vocês de alguma forma, e aí a gente vai conversando, vai trocando ideia, tá bom? Então, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau!